Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 16 de novembro. Eu continuo lendo em Provérbios, capítulo 16, verso 1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Um texto muito interessante se encontra em Provérbios, capítulo 21, e verso 1. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. O rio aqui, na verdade, vai servir para irrigar a terra. E o agricultor vai, então, criar canais para direcionar a água para que ela seja utilizada na irrigação. E da mesma forma que o cultivador, que o agricultor, controla o fluxo da água para que a água possa servir a irrigar a terra, então o Senhor controla o coração do rei. O homem pensa poder fazer planos e decidir de tudo, mas Deus, a resposta certa sempre virá de Deus, porque Deus é soberano. É por isso que precisamos confiar no Senhor, colocar a nossa confiança nele. É o que o Davi vai falar constantemente. Inclusive, o Davi vai dizer que Deus é um refúgio e uma fortaleza, bem presente no tempo de angústia. Davi sabe que Deus é como esse agricultor que sabe dirigir a água para que ela irrigue a terra. Há uma harmonia, uma precisão imensa naquilo que Deus faz. Deus não está se descabelando, perdendo o controle da situação. Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo e Ele quer dirigir a água na sua vida. Ele quer te abençoar da forma melhor, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe exatamente por que caminho você deveria seguir. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso e faremos aquilo. Se o Senhor quiser. Texto de Tiago, capítulo 4, 13 a 15. A gente faz projetos e planos incríveis. Sem saber exatamente o que vai acontecer amanhã, porque a gente não sabe. Que controle você tem da sua vida? Nenhum? Porque tudo pode acontecer. Estamos em 2021. E em final de 2019, muita gente fez muito projeto interessante. Nós tínhamos projeto de passarmos Natal na Inglaterra no ano passado. Mas as fronteiras estavam fechadas aqui na Europa em 2020. Nem na Espanha eu pude ir para comprar meu novo pé de maçã, porque é mais barato na Espanha. As fronteiras ficaram fechadas durante muitos meses. Comprei um vaso imenso para colocar esse pé de maçã. Nunca pude comprar o pé de maçã, porque todas as fronteiras estavam fechadas. A gente faz muitos projetos e planos, mas a resposta vem de Deus. É por isso que precisamos confiar no Senhor. Se o Senhor quiser, Ele diz. E o que Deus quer fazer na nossa vida é algo maravilhoso. Porque Ele quer que tenhamos a mente de Cristo. Que sejamos, como Cristo, transformados à imagem de Deus. Este é o projeto de Deus. O maior projeto da sua vida. É por isso que Paulo, orando pelos Colossenses, no capítulo 1, verso 9 a 11, Ele diz, eu oro para que vocês possam crescer no conhecimento da vontade de Deus. Quando você cresce no conhecimento da vontade de Deus, você não vai dizer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Se for a vontade de Deus, nós faremos. Porque se não for, você não fará. Que Deus tenha misericórdia de nós.